Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse óleo capilar, o Ultimate Luxe Óleo, que promete nutrir o cabelo em 30 segundos. Será que é verdade? Substitui o tão famoso Oil Reflection, ele substitui? Será que é o novo, queridinho? Eu vou mostrar para vocês e contar tudo para vocês sobre esse lançamento. Gente, a Vela fez um... Parece que vai substituir uma linha já existente, né? Da própria marca. Eu esqueci agora o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E aí eu falei assim, o meu óleo já está no fim. Eu preciso comprar outro para substituir, mas eu ia comprar aquele que vocês já sabem que eu uso, que é o da Vela, o Oil Reflection. Eu falei assim, olha, vi esse lançamento aqui e falei por que não, né? E aí o que acontece? Eu comprei, testei e trouxe para mostrar para vocês algumas promessas e a ação dele no meu cabelo, tá? É um óleo de 100 ml, tem de 30 ml também, tá, gente? Ele é desse jeitinho aqui. Ó, ele parece ser mais líquido do que o Oil Reflection. Tá vendo? Eu senti ele mais líquido, sim. Mas quando a gente sacode, ele fica um pouquinho mais amarelo. Aqui, ele diz assim, óleo sem peso, que reconstrói instantaneamente para um brilho visível e cabelos macios. Oferece controle do frizz, pois protege dos raios UV e calor. Fórmula leve com óleos de jojoba, amêndoa e argam. Ômega 9. Repõe a fibra capilar. Seguro para cabelos coloridos. Não precisa ficar com medo que ele não vai manchar. Para resultados, o Timet use como uma parte da rotina completa. Tem shampoo, tem o condicionador, tem a máscara e vem ele para tratamento. Mas eu fiquei mais interessada realmente. O que me chamou mais atenção foi o óleo, tá? Aplique de 2 a 5 pumps nas pontas e comprimentos dos fios, limpos e secos, com uma toalha, enfim. O que ele tem? Como a gente viu, ele tem óleo de jojoba, amêndoa, argam e ômega 9. Tem vários ingredientes dele aqui. Os ingredientes dele tem óleo de semente de camélia, que tem naquela máscara que eu amo. Eu já resenhei aqui para vocês também. É uma máscara, meu cabelo ama esse óleo aqui. Aqui essa embalagem, aqui tem o óleo. Aqui desse lado não tem nada. E essas informações que eu acabei de mostrar para vocês. Esse óleo, gente, como vocês podem ver, ele parece uma aguinha, né? Eu achei ele mais líquido do que aquele óleo da vela. Eu achei ele bem mais líquido. Ó, o meu cabelo, gente, antes de eu passar mais um pampo e mostrar para vocês, esse cabelo aqui eu passei o óleo ontem, né? Um dia anterior que eu estou gravando esse vídeo. E a ponta do meu cabelo é muito seca. Por quê? Porque eu tenho ainda um pouquinho de descoloração aqui nas pontas. Então, é um cabelo quimicamente tratado, descolorido. Então, minha ponta está sempre ressecada. Eu sempre tenho que passar óleo. Então, o último que eu comprei, que eu até resenhei para vocês, eu estava passando todo dia para reconstruir. Esse aqui, não. Eu só passei ontem e quando eu acordei e eu soltei os meus cabelos, gente, ele estava, assim, realmente nutrido. Olha isso, gente. Eu soltei o cabelo para mostrar para vocês. Trabalhei, passei o dia com o cabelo solto e ele não ficou ressecado. Eu passei dois pampos. Assim que eu terminei, é o banho, sequei e passei o óleo. E para vocês terem uma ideia, ó... Ele é bem mais líquido mesmo, tá? O cabelo fica magnífico. Ele é branquinho. Branquinho. Tem o cheiro daquela máscara do Oil Reflections. Tem o cheiro todinho da máscara. Eu acredito que seja esse óleo de camélia, porque é bem forte. É bem evidente. Me lembra muito. Olha isso. Gente, em questão de nutrição, realmente, eu amei, tá? Eu achei um óleo bem nutritivo. E é um óleo que ele realmente continua tratando. É um óleo nutritivo, porque o cabelo continua intacto, assim. Ele fecha realmente as cutículas e deixa uma maciez que, assim, é sublime, tá? Eu amei. Amei o óleo. Não gostei do valor. Eu acho que... Não sei se é o valor de lançamento e depois vai reduzir, mas, realmente, ele tá um pouquinho mais do que cem reais. Então, tem que ver dentro das possibilidades de cada uma. Eu, realmente, eu acho que eu encontrei um substituto pra aquele Oil Reflections, que eu já usava há muito tempo. E eu acho que agora eu vou ficar com esse aqui, porque meu cabelo gostou muito dele. E pras quimicamente tratadas, eu acho que vão amar também, porque deixou o cabelo bem macio, que é algo que a química faz se perder um pouco. A gente tem sempre que tá ali fazendo tratamento. Então, quando você sente que o seu cabelo tá ali, tratado, macio, você quer ficar sentindo isso sempre. E o que eu encontrei nesse óleo, ele realmente é bem reparador. Ó, a minha ponta não tá ressecada. Essa ponta aqui é muito seca, gente. E ela não tá ressecada. Deixa eu chegar. Chegar um pouquinho mais pra trás. Ó. Um pouquinho mais pra longe, só pra que vocês consigam ver o brilho dele, tá? Ele realmente brilha muito. Ele trata, de fato, o cabelo. E eu acho que agora eu já tenho um novo óleo favorito. Ele realmente é muito bom, gente. Deixa uma maciez. Tem um cheiro muito bom. O cheirinho dele é gostoso. É exatamente o cheiro daquela máscara da Vela Oil Reflections mesmo, tá? É o mesmo cheiro e o tratamento é muito potente. Eu gostei bastante e eu acredito que eu vou ficar usando esse óleo. Até apareceu um que realmente seja tão potente quanto ele. Não assim, gente. Eu passei pra ver se realmente era em 30 segundos, né? Aquela reconstrução toda. Mas se você realmente testar, você vê que o cabelo muda realmente. O sensorial fica diferente. Ele pega uma maciez, assim, sublime, tá? Já usei por 3, 4 vezes o óleo. E todas as vezes eu senti a mesma coisa. Eu senti o cabelo macio. Eu estava sentindo falta realmente. O cabelo fica muito macio, gente. O cheiro é muito bom. E o ressecamento sai de forma instantânea. No meu cabelo foi assim que aconteceu. Então, realmente, encontrei um óleo substituto pro que eu já estava usando. E agora esse aqui é o meu novo, queridinho. Gostei muito, gente. Quem tem química no cabelo, com certeza vai gostar, tá? Não só quem tem química. Cacheada, acredito também que vai amar. Porque se o meu cabelo, que estava com as pontas ressecadas, precisando, assim, de uma maciez, que eu estava sentindo falta, e eu consegui tirar o ressecamento, olha isso, gente. Esse cabelo tá muito hidratado. Olha só, dá pra ver. Parece que eu realmente passei uma máscara muito potente no cabelo. Não tá ressecado. Não tá ressecado. Eu gostei bastante, gente, desse óleo aqui, tá? O óleo realmente é muito bom e faz diferença. Pelo menos fez diferença no meu cabelo. Mas é isso. Espero que eu tenha te ajudado, tá? Meu novo óleo, queridinho. E acredito que muitas de vocês também vão gostar, tá? Amei esse óleo. Muito bom mesmo. Não precisa você reaplicar no segundo dia. Não tem necessidade. Eu fico uma vez só e ele vai ficar até a sua lavagem. Vocês têm noção como eu sofro com o ressecamento do meu cabelo? Então, assim, eu me apaixonei por esse óleo. Eu vou ficar com ele por um bom tempo. Acredito que acabando, provavelmente, eu vou comprar novamente, porque eu gostei muito dele e eu vi o resultado. Eu senti, de forma sensorial, a mudança no meu cabelo. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo. Não deixe de curtir esse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.